A informação que a gente tem ainda não é firme. O que se sabe é que nós estamos fazendo a manutenção nos domos de acrílico da cobertura devido às chuvas intensas e goteiras e a empresa que está fazendo esse serviço desceu correndo falando que tinha pegado fogo de um pedaço do acrílico. Nós imediatamente acionamos os bombeiros e em 10 minutos no máximo o corpo de bombeiros estava aqui mas como o acrílico é um material altamente inflamável ele alastrou em uma direção, em um domos completo. Mas já está dominado, a informação que a gente tem do corpo de bombeiros é que já está totalmente dominado o fogo agora é só fazer as averigações, manutenções para poder voltar ao funcionamento normal. Aparentemente havia pessoas ali em Saguão. Alguém ferido? Não, nenhum ferido, pelo menos não temos nenhuma notícia de nenhum ferimento. A ambulância do corpo de bombeiros inclusive veio junto também, não atendeu ninguém. A brigada de incêndio, o pessoal da empresa afastou todo o pessoal da área onde estava iniciando o incêndio e com isso não tivemos nenhum, por sorte, graças a Deus, não tivemos nenhum ferimento, nenhum ferido. Sr. Humberto, qual a orientação para quem tem embarque programado? É, já de se dirigir diretamente na Minervina, em frente ao terminal, bem em frente ao terminal, na Minervina Cândida, na marginal da BR, que provisoriamente está sendo feito ali no tempo para que não pare totalmente o sistema. Olha, a gente conversa também com o Major Itamar Caetano, do corpo de bombeiros, que está à frente do trabalho. Major, um incêndio de grandes proporções. Ela começou de uma maneira pequena na manutenção do telhado do terminal de ônibus, mas ela se alastrou rapidamente devido ao material ser de alta combustibilidade e com a atuação da chegada nossa aqui, a gente conseguiu ainda evitar que esse incêndio se propagasse para outras partes do terminal rodoviário. Então poderia ser uma situação um pouco mais grave, mas pelo atendimento rápido que foi dado a esse incêndio, nós conseguimos evitar que esse incêndio se alastrasse. Pelo que nos foi relatado aqui, o telhado estava em fase de manutenção. Então pode ser que isso tenha acontecido, nós já chegamos aqui, o fato já estava acontecendo, já havia o sinistro, o incêndio já estava acontecendo, então nós não participamos do início. Mas pelo que foi nos relatado, estava sendo passado por um processo de manutenção.